O cabalha assista essa moeba nem pra ele chamar o cara, meu lindo. Você não vai acreditar que isso vai ser o meu amigo. Meu pai, amarecei. Não, 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 tá na mão do Vitor, tá na mão do Vitor. Solta o controle aí, solta o controle, tá na mão do Vitor. Ele descavou! Vai, Vitor, revive, revive! Cala a boca, rapaz, respeite o homem! Revite a gente aqui! O Gordo! Olha o Badalo! Olha o Badalo! Olha o Badalo aí! E esse animal morreu, véi! Meu Jesus amado, véi! Vitor, eu posso fazer só uma pergunta, Vitor? O Badalo, cara! Que pretensão tu tinha quando tu puxou o machado perto do Ogro, véi? É porque eu caí, pô, quando eu tava com o machado na mão, porque eu tava caindo. Eu sei que funcionava, tá uma desgraça aqui. Entendi. Chegou The Last Man, né? Ele ficou emocionado. É, pois é.